O evento acontece pelo terceiro ano consecutivo, durante o mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e é realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, é o SENAC Mulher Demais. Com palestra também de consciência em relação à violência contra a mulher e atividades que os próprios alunos realizaram, que vai ser realizado no auditório através de apresentações, músicas, dinâmica e muitas informações. O evento contou com a apresentação teatral. Os alunos do curso de aprendizagem, com supervisão da professora Lívia, fizeram encenações enfatizando vários tipos de violência contra a mulher, como a violência psicológica e violência física. A gente retrata a violência física que ela não existe só por parte, em meio de que um homem agride uma mulher. No meu caso, aqui na peça, a gente está retratando um casal de lésbicas, cujo qual uma delas é agredida pela sua parceira, né? E a gente está tentando mostrar para as pessoas o quanto que a lei é válida, porque apesar da lei existir, mas ainda existem muitas pessoas que não sabem como utilizá-la ou até mesmo para que serve. Como podemos observar aqui, está valorizando a mulher em si, né? Porque hoje a sociedade em si não tem esse amparato, tanto a mulher tem, mas não é tão abrangente. A turma, ela estudou com afinco os tipos de violência que vem na lei, exatamente para colocar, não só para a turma que está fazendo a peça, mas para os outros alunos aqui do Senac, a questão da importância da não violência contra a mulher. Este ano, o evento contou com a presença da juíza Marcela Lobo, que ministrou palestra relacionada à violência doméstica. Trazer a reflexão dos jovens e de suas famílias, a necessidade de abordar de uma forma mais positiva a posição da mulher na sociedade e de forma mais respeitosa também, viabilizando a construção de uma relação mais saudável. Em agosto, a Lei Maria da Penha faz 10 anos que está em vigor e vem dando resultados. Eu acredito que a principal mudança trazida pela Lei Maria da Penha foi a conscientização da necessidade de um debate. Antes da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher era algo que era sentido, percebido na sociedade e de uma forma diferente de como é percebido atualmente. É uma lei muito importante e é uma lei que é mundialmente reconhecida, né? Então a gente pensou em fazer o diferente esse ano com relação ao Dia Internacional da Mulher, trazendo em foco a questão da violência, não violência contra a mulher.